E no TikTok, como eu falei, eu já andava com o pessoal do Musical, e quando mudou pro TikTok, eu já sabia que eu tinha que produzir naquela plataforma, porque eu ouvia muito isso, produz, produz, eles vão investir muito, vão investir muito, e aí eu fiquei esperando, quando chegou a pandemia, eu falei, eles vão investir agora, eu tenho certeza, eu falei assim, vou começar, aí eu comecei com dublagem, gente, eu fazia uma tag, quem me segue dessa época, comenta aqui nos comentários. Vai. Boa, amiga, já puxa, já se inscreve, já vai, like no canal. Vindo pergunta para os garotos, porque eu fazia pergunta para os garotos. Eu lembro! Amiga, eu acho que eu vi esse vídeo, juro pela minha vida que eu acho que eu lembro desse vídeo. Eu fazia. E até hoje o pessoal me joga hate, gente, ó, um beijo pro projeto, se eu não tinha nada pra fazer, em minha defesa, viralizava pra caramba, e eu sei que todo mundo aí duetou. Amiga, era entretenimento. Exatamente. Acabou, entendeu? E isso é muito importante, porque nesse momento é isso que a gente quer, a gente quer ver besteira, a gente quer dar risada, a gente quer participar. Gente, você já leu as respostas dos meninos? Não. Tipo, eles mentiam todos, que era a coisa mais engraçada do mundo. O quê? Tipo, sei lá, pensa aí. Fala de uma pergunta. Ah, é, vocês ligam pras unhas? Não. Duvido se tu não tá vendo quanto minha unha tá linda hoje. Duvido! É melhor você ligar, amor, porque a gente investe. É. Não faz agora, não. Aí, ah, beleza, beleza, importa ou não? Eles, não, o que importa é o coração. Ah, que horas. Ah, meu parceiro, eu tô querendo meter essa aqui pra cima de mim. Ah, não, não. Presta atenção. Gente, amiga, mas é que o TikTok, o melhor do TikTok são os comentários. Aqueles bem padronzinho. Super, super. É o que mais tem. É o que mais tem. Era o entretenimento. Amiga, não, e assim, o TikTok, eu acho que assim, 30% é o vídeo, 70% são os comentários, porque eu passo mal, eu leio muito. O comentário é o que faz o vídeo. Amiga, mas sim, 100%, eu dou muito mais risada, às vezes, com os próprios comentários do que com o vídeo em si. Exatamente. Amiga, e aí você começou no... Calma aí, calma, eu só quero tocar num ponto rapidinho. Você conheceu o Rua pelo TikTok, né? Sim, mas vou chegar nessa parte, vou chegar nessa parte. Gente, eu amo esse casal. Eu amo esse casal. É casal, não é marketing? É verdade, exatamente. Mas então, aí entrei no TikTok e comecei a fazer o Pergunta para os Garotos. Só que o que aconteceu? Tinha uma época que o TikTok era a galera do TikTok, gente muito mais nova, criança. Na pandemia, esse público aumentou para uma galera mais jovem, adulta, adolescente, blá, blá, blá. Então, o meu vídeo começou a perder sentido no sentido de que as pessoas começaram a atacar hate em cima de mim. Mas TikTok é bem... É, mas naquela época não era tanto, porque como eu falei, era mais criança. Entendi. Então, o meu conteúdo, ele condizia com o público que estava assistindo. Até que chegou ali na parte 4, 5, já tinha mais adulto, adolescente, e as pessoas começaram a cair em cima de mim. Ai, por que ela está perguntando Pergunta de Macho, tipo, Perguntando a Opinião de Macho, tipo assim. E começaram a me chamar de fútil, isso e aquilo. Eu lembro até hoje, Shofaninha está de prova. Eu virei para ela e falei assim, eu não estudei a minha vida inteira, eu não fui a melhor da turma. Eu não passei nisso e naquilo, eu não passei na faculdade XYZ, para no fim eu ser resumida à garota fútil do TikTok.